Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poker Radar, mais um deck atualizado aqui com coroa estelar e essa lista aqui eu vi lá no canal do Andrew Marrone, eu achei muito interessante, ele fez um vídeo muito legal e eu fiquei com muita vontade de testar, então eu resolvi fazer isso em vídeo, de vez em quando eu faço isso né pegar uma lista que eu achei interessante e simplesmente testar ela ao vivo, entre aspas então bora lá explicar essa lista, mas antes disso lembrar pra vocês, a lista vai estar na descrição junto com o link aqui pro deck builder do Limitless, que é essa ferramenta onde você pode fazer várias coisas inclusive copiar como texto, que é mais fácil pra quem tá no celular é só vir aqui no botãozinho share e copiar aqui como texto, que você vai lá dentro do live e já importa belezinha, então vamos explicar esse deck, porque ele ficou bem diferente, digamos assim, com essa nova coleção Tertarex, um estágio 2 com 340 de vida, então ele já começa muito bem, tendo a maior vida disponível aí entre os pokémons desse atual formato, do tipo planta, o que também é um pouco relevante já que Charizard vai ter fraqueza, e o seu ataque que a gente quer usar é o primeiro uma energia de planta, 30 pra cada um dos seus pokémons de planta em campo então a gente consegue chegar num dano bem razoável aí, graças ao abismo da área zero e a gente ainda tem isso combinado com o Ogrepon, o abismo pra quem não sabe se você tiver um pokémon terasto em campo, você pode ter até 8 pokémons no seu banco o Ogrepon é um pokémon terasto que é do tipo planta e é básico então é bem fácil a gente fazer esse combinho, pra que a gente tenha até 9 pokémons em campo totalizando aí 270 de dano, então é um dano bem mais agressivo do que o Torterra conseguia chegar antes então nossa ideia vai ser bater assim, bate fácil, tem muita vida e além disso a gente ainda tem muita consistência com o Grotto, vou explicar sobre isso já já só falar aqui que o problema do Torterra é o seu 4 de recuo e ele ainda tem fraqueza do tipo fogo que pode deixar a gente um pouco vulnerável aí, principalmente contra Charizard Radiante o Grotto é o estágio 1 que evolui pra Torterra, então a gente meio que tem que usar né naturalmente a habilidade dele é muito forte, você procura por um pokémon de planta no baralho coloca na mão, se você tiver dois Grotto você pode procurar um pra cada Grotto, não é uma habilidade limitada então é muito comum Evolutor Twig pra Grotto, com o Grotto você pega outro Grotto e com esse outro Grotto você pega o pokémon que você quer, isso traz bastante consistência aqui pro baralho se tem o Ogropon, além de ativar a área 0, ele ainda tem uma habilidade que pode ajudar a gente por mais que a gente não use muitas energias, a gente pode ligar uma energia de planta nele e comprar uma carta isso pode salvar a gente em algumas situações, já que a gente não precisa, por mais que a gente não use muitas a gente não precisa dedicar tanto assim elas ao Torterra, já que ele ataca com apenas uma energia outra coisa boa do Ogropon é um de recuo só aqui, então ele não vai ficar preso na frente com facilidade vamos também com a Liligante de Rissui Veastro aqui por causa da sua habilidade que é um poder Veastro, só pode ser usado uma vez no jogo, mas você pode procurar no seu baralho por até 5 cartas de planta, podem ser pokémon ou energia e colocar direto na sua mão isso aqui traz muita, muita consistência e muita velocidade pro baralho, já que você pode usar o Grotto pra procurar ela com ela, às vezes você procura até, sei lá, 3 Ogropons e 2 energias, se você estiver precisando muito achar um doce raro ou algum recurso assim, isso pode te ajudar vamos também com a Beautyfly, que é um pokémon de planta que faz o mesmo papel que o Bibarel eu enchei na nossa mão, só que por ser um estágio 2, ela tem o bônus de comprar a TT6 ao invés de comprar a TT5 porque a Beautyfly não o Bibarel, já que o Bibarel em teoria é mais consistente, é mais fácil de fazer porque o Tortera precisa que nossos pokémon em campo sejam de planta pra poder causar esse dano então a gente vai sim de Beautyfly aqui Sarina Radiante, vai ser a nossa escolha de Radiante aqui, não só por ser do tipo planta mas por Dragapult ser um deck muito forte, muito presente no formato ela permite a gente curar 20 de dano de todos os nossos pokémon então dá uma vida extra pro Tortera em alguns momentos, por que não? mas principalmente é muito forte aí contra a Spread, né? a gente consegue ter uma partida bem agradável contra a Dragapult não só graças a essa carta, mas também graças ao Cinturão Máximo eu citei que o dano máximo do Tortera ali vai ser 270 com o Cinturão ele passa a ser 320 a gente consegue nocautear aí o Dragapult em apenas um ataque a gente também consegue chegar a 300 de dano com a faixa do desafio que é mais pra 280, né? Lúgia, Rei de Drago, enfim mas 300, tá aí, se tiver algum bicho com mais de 280 e menos de 310 que eu não esteja conseguindo pensar a gente vai conseguir nocautear aqui com a faixa do desafio apoiadores 4, que ser aqui, embaralha a mão, compra a quantidade coloca no fundo do back, né? e compra a quantidade de prêmios que você tiver restando o seu oponente faz a mesma coisa então é uma forma da gente atrapalhar muito a vida do nosso oponente aqui realmente deixando ele com poucos recursos ar vem pra gente procurar item e ferramenta no baralho colocar direto na mão ajuda bastante a gente a achar doce e raro, né? ajuda bastante a gente a achar doce e raro pra evoluir tanto o Tortera quanto a Beautyfly uma hipótese do Turo pra mobilidade e também pra curar um Tortera já que ele tem muita vida e ataca com pouca energia voltando esse pokémon aí que a gente escolheu pra mão uma ordem da chefia porque não cabe mais pra ser sincero é meio por isso 4 bolaninho já que o Tortwig tem 80 de vida ele não pode ser buscado por Poffing a gente vai apostar na bolaninho e no kit caça inseto pra achar esses Tortwig aí kit caça inseto olha as 7 cartas no topo do deck as 7 cartas no topo do deck, perdão escolhe até 2 pokémon ou energia de planta que você encontra lá e coloca na mão é tipo a habilidade da Lilligante só que bem nerfado a gente vai com 4 aqui e 4 Ultra Bola pra gente descartar 2 na mão e procurar qualquer pokémon no baralho além de achar esse pokémon que pode ser muito importante ainda libera a gente pra comprar mais cartas com a Beautyfly 4 doce e raro pra evoluir o nosso estágio 2 2 super vara pra gente reaproveitar recursos aí que a gente pode ter descartado com a Ultra Ball ou o pokémon que foi nocauteado já que a gente precisa do banco muito cheio reaproveitar esses pokémon pode ser um diferencial substituição pra mobilidade pegador de contra-ataque pra gente dar ovo no pokémon do banco do oponente quando a gente estiver perdendo uma carta muito forte aí principalmente em deck de setup que demora um pouco mais pra começar a bater cinturão pra aumentar 50 do dano que a gente causa em pokémon X faixa do desafio pra aumentar 30 do dano que a gente causa quando estiver perdendo o jogo 4 abismos da área 0 pra gente poder ter 8 espaços no nosso banco causando assim esse dano massivo que a gente quer causar 6 energias de planta porque a gente tem como reaproveitar elas a gente tem como encontrar elas e a gente precisa de muito pouco pra bater com o nosso atacante é isso é um deck consideravelmente linear a gente vai sofrer contra a Mimikyu? vai né eu diria até que a gente perde contra a Mimikyu não consigo pensar talvez a Biltfly ali seja uma opção minimamente decente pra lidar mas no geral é um deck bem linear e quer dar porrada e quer tankar dano ao mesmo tempo e ele faz isso muito bem vamos pra gameplay então espero que você já tenha dado seu like já tenha se inscrevido no canal caso você ainda não tivesse né pô assiste todos os vídeos não tá inscrito se inscreve aí porque tem muita gente que faz isso e ajuda demais quando você se inscreve já que você vai receber todos os vídeos vai poder acompanhar tudo que eu posto aqui bora jogar com esse deck maravilhoso de Torterra agora beleza achamos aqui a nossa primeira partida não começamos com a melhor mão do mundo e tamo enfrentando o Charizard vamos bater na fraqueza dele então aqui a Ligante Shinsui não é a pior carta do mundo pra começar tá porque é tipo uma Clepo você compra até T6 na mão sem nenhuma energia isso pode salvar a gente em algumas situações isso aqui já é bom e vamos de Kiseira eu quero fazer mais básicos e consegui né consegui legal vamos começar fazendo um Turchwig deixando ele aqui vou baixar esse Rumpel e eu acho que eu vou fazer outro Rumpel porque eu tenho medo dele fazer Dusk Gnor mesmo que ele faça Dusk Gnor sem Charizard sabe só pra tirar o Rumpel e aí eu não vou ter como comprar a carta vamos comprar a T6 com a nossa Ligante boa problema se ele fizer Dusk Gnor e Charizard que é difícil né não é tão fácil assim ele nocauteia tanto o Rumpel quanto a Ligante né isso é bem chatinho sempre deixando um espaço no banco não que a gente tenha a opção né a gente baixou tudo que a gente tinha mas é importante deixar espaço no banco pra que ele seja ocupado pelo Ogarpon porque se você baixa o estádio depois o Ogarpon tipo se baixa o estádio sem ter o Ogarpon então perdão seu banco tá cheio você não tem como baixar ele e ativar o efeito então sempre importante prestar atenção nisso a parte ruim de começar com a Ligante é os dois de recuo que ela tem a gente precisa achar substituição ou até Turo né dependendo da situação um Turo serve temos um das Clops o cara já tá se adiantando aí pro próximo turno e eu não tô nem um pouco afim de usar essa quiseira ele tendo uma carta na mão ele vai dar explosão ah ele vai dar explosão porque por mais que ele não tire o bicho de trás ele tira a Ligante doce raro não e agora substituição que eu tava querendo veio cara pegar ali Ligante pro próximo turno isso aqui acho que eu quero colocar aqui e vamos de que ser fazer o que kit caça inseto aqui já ficou impossível a gente responder nesse turno tá complicado hein situação complicada perigosa aqui pra nós eu só queria que ele não fizesse um Pidiot que ele ficasse aí na inconsistência mas ele vai fazer duro que esse Pidiot faz ele poder dar o alvo dos nossos bichos aí ele compra mais dois a gente fica totalmente defendendo aí de comprar um Torterra Fezandipit e boss é talvez fosse na Ligante o Veastro da Ligante e Veastro é muito forte vamos subir isso aqui e aqui a gente não comprou nada que merda aí ele vai dar outro boss e vai ganhar fomos atropelados por Sherizard aqui nessa primeira partida esse deck depende muito de acertar a Ligante porque a gente tem pouco apoiador então assim consistência não é muito forte do deck mas se a gente acerta ela e começa a fazer aqui Beautyfly e tudo mais o negócio roda muito liso infelizmente a gente não conseguiu o cara já tirou ela logo cedo pô Sherizard jogou fino não jogou no sentido de o cara fez plays mirabolantes mas jogou no sentido de rodou ele teve tudo que ele precisava bora pra próxima então essa foi curtinha quem sabe caiba 4 vamos ver vamos lá então segunda partida aqui encontrada cara Duskynor tá infestando o Pokémon TCG que bagulho insuportável metal vai ser o que? metal e Duskynor é a menor ideia do que pode ser eu até pensaria em Goldengo mas eu não vi ainda jogando com o Duskynor não tá acho que eu quero fazer outro Third Wing eu não quero descartar nada daqui counter eu só tenho duas formas de dar alvo abismo é muito importante vamos esquecer adoraria poder fazer um Rumpel ali mas ai que delícia que mãozinha boa hein tá bom vamos torcer pra esse Third Wing ficar vivo eu diria que em Goldengo tão usando a estratégia de Doce Raro e Mafia pra fazer Duskynor não vai ter Duskynor eu ousaria dizer isso porque ele tem resistência não tem não? ele não né a gente tem que ver o a evolução mas acho que tem e ai talvez a gente precisa dos 290 que eu falei que ah entre 280 e 300 ali talvez a gente precise mas aqui a gente já tem bem mais chance de fazer um bom jogo né não ser que ele der alvo nesse Rumpel e ai a gente tá no mato se ele der alvo no Rumpel a gente tá no mato uma das coisas legais do Third Wing é que ele tem 80 de vida e toma 20 a menos de dano então a gente não tem que se preocupar muito com o Greninja isso é bem legal Rotom ele vai atrás de boss ele vai deixar a gente no mato que situation hein não Irida Superaroma ele aposta de fato nos Dusclops será? não Golden ok recuperação de energia energia superior cedo bem cedo chuva beleza tirou os dois ali será que eu já volto isso? será que eu já volto isso meu pai cara acho que eu vou jogar com calma vou tentar fazer a mesa mais sólida possível depois eu me preocupo em atacar eu acho que isso é bom vamos ver vamos ver o gigante está lá Thirtwig outro Thirtwig talvez posso dar esse counter para ele gastar uma energia a mais não é o fim do mundo com essa outra bola eu posso pegar a gigante e ver astro ou até vou pegar um grotto para pegar a gigante e ver astro esse counter faz ele gastar uma energia a mais o que pode ser importante porque assim energia é um recurso muito importante para ele que ele vai ter que descartar muita coisa para notar o nosso Tor Terra ele tem que gastar isso e ele ainda compra uma carta a menos com esse Goldengo quando está no ativo ele compra uma carta extra tem que usar um furo legal isso que o enorme deixa meio desesperado porque ele tira Beautyfly nossa isso é muito doze não quis tirar Beautyfly cara tá errado isso né tá errado tá bem errado ele deveria querer tirar a Beautyfly não ligo dele levar esse Churchill ele vai para o prêmio ímpar só que eu tenho que responder muito bem eu tenho que responder assim de uma maneira meio sinistra eu vou precisar do meu doce raro vou precisar bater de preferência com o nocaute de preferência da preferência dando que cera vamos lá esse arvin não me ajuda em quase nada ele pode me pegar um doce um doce é uma ferramenta aí eu uso a ligante para encher meu banco vamos tentar ir por essa estratégia vai dois básicos eu tenho básicos suficientes espero que sim tem que eu tenho quatro overpons vou comprar aqui primeiro que eu quero achar meu estádio eu não achei tá cara eu vou ter que fazer um bagulho nesse nossa nossa três energias nos prêmios meu irmão que eu me ferrei nossa me ferrei de verde e amarelo três energias nos prêmios foi sacanagem mas faltou só o estádio faltou só o estádio para eu fazer um turno sinistro só que acabou acabou três energias nos prêmios a gente nem comprou energia nos prêmios não tem como a gente continuar jogando que bagulho triste eu já usei uma vara e a outra eu descartei nossa que horroroso tá pelo menos se ele não nocautear mas duro que eu precisaria de dois doce raros para fazer um bom turno nossa três energias pra e acabou comigo porque eu pretendia fazer vários ogre põe comprando por mais que eu gastasse muitas energias deixar uma energia sobrando no deck mas comprar cartas com o ogre põe ver se eu achava o estádio mas nossa cara dusk nor é muito quebrado contra esses decks é um meta muito hostil para para esses decks de setup isso porque o cara ainda errou demorou para tirar build flash nem precisava ter dado o boss ai 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 triste triste esse aqui o deck até rodou um pouco melhor mas a gente não conseguiu o nosso estádio se a gente tivesse o estádio ia resolver não precisava de estádio mas que cera muito provavelmente mas é isso vamos para a próxima por enquanto estamos sendo atropelados usando esse deck aqui mas faz parte de vez em quando acontece vamos lá então para a nossa terceira partida temos uma boa mão né temos uma muito boa mão se a gente achar church wig aqui no kit caça inseta vai ficar melhor ainda mano snorlax papo reto velho eu venço snorlax não porque ele vai ter a porcaria do do mimikyu né talvez eu devesse ter setado um rumple já vai começar a falta de vergonha na cara ele fez um rumple para mim mas essa ligante aqui já me complica tudo bem que eu tenho um turo né eu tenho um turo e uma suíte tá pega vocês dois nem para minha veastro botar ali beautyfly energia aqui eu vou ter pouco pogmão em campo então o torterra vai ser um grande amigo chatão vamos tirar vamos tirar esses básicos aqui pegar um torterra infelizmente não temos como bater casco só para ver uma parada duro tá ali suíte não isso nem é tão ruim assim nem é tão ruim assim porque ele não pode descartar minha suíte ventilador é chato flauta errou boa carga quando eu não travo eu joguei duas né eu não queria isso velho vamos descartar então eu não quero pegar nada e vamos bater 150 vamos tirar esses morlocks ele vai mover provavelmente para a lilligant não para a beautyfly melhor para nós tudo bem que a lilligant é o que ele vai querer prender na frente e aí ele não deve querer que a veastro possa atacar mas a gente vai querer dar um duro nela né irmã descartou coisa pra caramba se ele descartar minha outra outra bola e aí acho que ele descartou ele descartou minha outra outra bola ah o pobre não tem um dia de tranquilidade velho que merda agora ele vai usar aquela porcaria daquela erica e vai puxar ah velho eu queria usar esse duro junto com outra bola agora ele faz um mq pingente no mq ele descartar minhas duas varas só aqui ele já me ferrou tem um boss tem um boss tem um boss vamos tentar dar boss naquele snorl ou pelo menos uma quiseira boa manda três vasos com o fundo do baralho e é isso irmãs eu acho que eu não tenho mais como ganhar eu sinto que eu não tenho como ganhar esse pingente aí que ele conseguiu baixar no mq ferra tudo esse eu acho o boss pra dar naquele snorlix ali não achei vou mandar esse básico pro fundo aí eu achei mais um monte de básico e não acho meu boss mas não dá né eu teria que recuar esse torterra na verdade eu precisaria da boss no boss achar meu switch pra que eu não tenha que recuar esse torterra e possa bater de bootfly essa é minha última esperança tá por isso que eu tô atrás do boss e aí bato de bootfly nesse mme q essa é literalmente minha última esperança porque se eu tiver que recuar cara se eu tiver que recuar não rola cara o boss se recusa a vir que inferno nossa que bagulho chato e eu não posso baixar esse aqui também porque ele dá alvo e eu não tenho outra forma de substituição nossa descartou 3 doce que saco mano é não tá sendo o dia do deck de torterra caramba quantas vezes você já usou amigão nossa eu vou eu vou usar esse boss questão de honra agora não vai vir quer ver que isso mano tô incrédulo simplesmente não veio zeramos o deck praticamente e não veio um boss usou ele à toa ele vai ter countercatcher na mão e aí a gente já perdeu mas queria pelo menos dar um boss naqueles nornex olha não teve a gente não vai comprar o boss toma pelo menos isso esqueceram eu já usei e não comprei também eu já usei tudo esqueceram né não tem uma no supremo principal no fundo do deck pesava muito desse switch muito pra ter alguma chance ia ser uma super chance não porque ele não usou nenhuma penelope ainda mas era minha única chance e assim eu precisava ter feito isso muito antes do que eu fiz precisava ter feito isso muito antes precisava que viesse o switch e aí eu precisava depois do switch comprar mais um prêmio de alguma forma e tentar aquecer pra reaproveitar recurso mas simplesmente não rolou deprimente essa partida deprimente mas não tinha como mimiquil é muito problema e se ele consegue fazer o mimiquil junto com o pingente assim não tem muito o que fazer tá ligado simplesmente não tem triste vamos ver se a gente consegue ganhar pelo menos a última o deck é legal o deck tem uma ideia bacana mas por enquanto não tá funcionando última partida aqui encontrada não começamos tão bem mas também não tá tão mal né Iron Thorns não parece o fim do mundo tudo bem ele vai barrar nossa sarina aqui mas não é o fim do mundo não ele barra nosso Ogrepan também né o Penelope eu até quero que ele nocautei essa de sarina pra ser sincero eu meio que quero porque ela tem dois de recuo ela pode me atrapalhar muito vamos tentar achar dois básicos aqui eu já quero segurar isso na mão não achamos dois básicos mas achamos duas cartas boas eu com certeza quero dois Turtwigs e um Rumpel não vou poder usar o Veastro disso talvez eu não devesse ter pego essa Build to Fly porque eu vou acabar mandando ela pro fundo do deck talvez eu não devesse ter pego se eu não tivesse usado o Arvin se eu tivesse o Arvin guardado pro próximo turno aí faria mais sentido beleza tomamos um Judge esse jogo vai ser um jogo de muita paciência ok Ciclone vou nem curar esse dano não não me importa tanto assim vamos pegar um Grottle e vamos de que será ok com o Grottle eu vou pegar outro Grottle aqui eu quero pegar outro Rumpel eu nem posso usar habilidade na real e aqui eu vou pegar um Tortera pro próximo turno temos um setup muito consistente mesmo sem ter nossas Build to Fly ele vai querer ganhar esse turno nossa olha o que ele usa só porque ele tem Fuarte certeza ele vai querer ganhar esse turno da Tizarina na frente é que ele é muito uma substituição hein o doce é gigantesco a substituição tá no deck tá vamos lá vamos lá vamos lá picos aqui 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 baixou aumentou aqui a gente pode comprar Tour Switch ou Arvin ou nada 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 também pode acabar acontecendo e aqui a gente caça o Switch e achamos o Switch gigantesco maravilhoso 240 vamos tirar esse bicho da frente coisa linda coisa linda aqui a gente conseguiu fazer exatamente o que a gente queria tinha duas energias e aqui o duro é esse Third Week do banco que ele pode ficar preso na frente e a Tizarina também a Tizarina não pode mais o Third Week também não vai poder mais o cara me fez um favor o cara me fez um favor eu tive que descartar dois então tem que descer dois ele vai tirar agora tem que descer três vai mandar para Lost ainda tá bom só para ter opção de Draw energia aqui vou comprar mais básico beleza 240 de novo acho que aqui tá bem controlado né acho que tá bem de boinha ele fez uma boa estratégia tentar reduzir meu banco tirar meu bicho que me garantia mais Pokémon ali mas a gente conseguiu contornar e a gente ainda tem outra área zero na mão então assim eu teria que quebrar a mão de novo acho que tá tranquilo para a gente pelo menos garantir essa vitória final aí no sufoco achei que o deck ia sair 0-4 vou ser muito honesto com vocês mas não vai ah poderia ter tirado isso na real ele não vai nocautear aqui isso é o que recua mais pesado pegou um juiz para o próximo turno esse turno resolve não estou louco tá e aqui meio que a gente tem garantido agora é garantidaço na verdade devia ter usado isso antes só para a gente tentar causar dano máximo pelo menos uma vez se ele desistir ele desistiu é ele desistiu ia ver se eu achava o cinturão só para causar dano máximo mostrar para vocês mas ainda bem conseguimos sair com uma vitória porque a estratégia é muito legal eu ficaria muito triste de perder todas aqui espero que você tenha gostado gostou dá um like se inscreve no canal sempre peço isso para vocês porque ajuda demais papo de 40% das pessoas que assistem não são inscritas então a gente poderia estar com 10 mil inscritos seria algo mágico tamo junto até amanhã com mais um vídeo fui